Oi pessoal, eu só voltei então para gravar essa segunda parte só para explicar por que que os resultados tinham dado diferente, tinham dado diferente. Quando eu comparei aqui minha estatística de teste usando a função que eu criei, o teste indep tabela FEC, naquele segundo exemplo. Então eu tinha achado essa estatística de teste e esse p-valor. Aí quando a gente fez usando a função, olha o que a gente obteve, totalmente diferente, que o quadrado 1.575 e aqui a nossa estatística de teste 2,8. Enquanto que o p-valor deu 0.2095 e aqui deu 0.94. Por que que isso aconteceu? Aí eu fui ver, pedi um help e aí eu vi o seguinte, eu fui olhar a função que já está programada no R, que é o KiskTest. Entendeu? Por que que deu diferente? Aí eu vi isso, ó, tem esse correct igual a true, quer dizer o que? Quer dizer que ele faz uma correção de continuidade, essa parte aqui, ó, é... teste aqui quadrado com a correção de continuidade de Ix. Essa é uma correção de continuidade usada em tabelas 2x2, tá? E aqui ele descreve isso, quando ele vai falar dos argumentos, ele olha o correct, o que que quer dizer? Como ele está dizendo correct igual a true, quer dizer o seguinte, esse é um default. Se você não falar nada, ele vai considerar para fazer a correção de continuidade, tá? Que deve ser feita no caso, né? 2x2, em geral é melhor fazer com o teste de continuidade, com a correção de continuidade do que fazer sem. Então o que que essa correção faz? Ela... esse argumento correct, ele é um argumento lógico, que você entra como true ou false. Então aqui, ó, eu entrei primeiro e eu não especifiquei nada, aqui no x que teste eu não especifiquei nada, então ele considera o default, que é fazer a correção, tá? Então se ele for true, né, ou se eu tiver no default, ele vai fazer a correção de continuidade, né? Que ele subtrai meio de todas essas diferenças, O menos E, tá? Mas ele tem uma subrotina lá dentro que diz que a correção não pode ser maior do que as diferenças, tá? Se a diferença entre O e E nas tabelas, se a diferença for maior do que meio, beleza, ele subtrai meio. Mas se a diferença for menor do que meio, ele não pode subtrair, por exemplo, 0,1, ele não vai subtrair, fazer a subtração de meio, tá bom? Porque, enfim, se ele for fazer isso, ele vai ter valores negativos, aí pode dar vários problemas, tá? Então é isso. Aí o que que acontece? Aqui eu vou fazer o seguinte, agora ele vai... Então já aprendi, eu já sei, ah, beleza. Então ele faz essa correção de continuidade, né, Só no caso de tabelas 2 por 2, se eu botar correct igual a true. Se eu quiser checar, né, se a minha função tá fazendo o que ela deveria fazer, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó. O seguinte, eu fiz a tabela de fecundidade com a correção igual a falsa, quer dizer, sem a correção de continuidade. Então sem fazer a correção de continuidade, deu a mesma coisa que a minha função tinha dado, né? 2,8 para a estatística de teste e 0,9426 para o pré-valor. Então, 0,9426 e para a estatística de teste 2,8. Tá bom? Bom, e aqui ele tá dizendo o seguinte, ele diz, ele me dá um warning nessas mensagens vermelhas, ou sou erro ou um warning, ele tá falando que a aproximação para aqui quadrado talvez não seja correta, né? Porque, bom, a gente precisa de algumas condições para que a aproximação pela aqui quadrada sejam satisfeitas. A gente pode falar aí sobre isso na próxima aula, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau. 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 Tchau.